Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Castella e estou trazendo mais um tutorial para o canal aí. Dessa vez é um tutorial, deixa eu encaixar aqui meu pendrive. Tutorial de um programa que ele vai aumentar a capacidade do seu pendrive, ou seja, se seu pendrive é 2GB, ele vai aumentar para 4GB. Se seu pendrive for de 8GB, ele vai aumentar a capacidade do seu pendrive para 16GB. Então, meu pendrive aqui, como vocês veem, ele é de 4GB. Então, vou abrir o programa aqui. Primeiro você inicia o programa como administrador. Pronto, seu programa iniciado aqui. Aí você vem aqui, vê qual é a letra atribuída ao seu pendrive. No caso, meu pendrive aqui é a letra F. Lembrando que é para ter bastante cuidado aí nessa hora, para você não estar fazendo com um dispositivo diferente. Um HD externo, outro HD. Preste bem atenção. Então, meu pendrive é a letra F. Pronto, ele já reconheceu aqui, meu pendrive é de 4GB. Ele já reconheceu que pode aumentar a capacidade para 8GB. Ele vai abrir aqui, ele vai abrir aqui esse diálogo. Lembrando que eu não aconselho você renomear, tá? Eu não aconselho. Mas se por acaso você quiser renomear, você vai renomear aí com letra maiúsculas e sem espaço, tá galera? Então, já marcando por aqui, para 8GB. E você vem aqui, nesse Apple Press No. E executa. Vamos esperar um pouco. Ele vai dar esse aviso aqui. É um aviso importante que durante o processo você não pode remover o pendrive. Ou mexer no dispositivo, né? Abrir e fazer qualquer execução. Então, vamos esperar um pouco aí. Ele vai demorar aí cerca de 2 minutos. Vou dar um corte aqui. Quando ele terminar, eu volto. Então, rapaziada. Ele já fez o processo aqui. Acabou agora. É só você dar OK e fechar o programa. Como vocês verem aí, a capacidade do meu pendrive aumentou para 8GB. Olha aí. Vou fazer a cópia aqui de um arquivo para vocês verem que ele funciona de verdade. Copiei aqui uma foto. Olha aí. Então, aproveita aí desse tutorial, galera. Espero ter ajudado bastante. E se gostou aí, dá aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar meus vídeos. Vai ajudar pra caralho. Então, compartilha aí esse vídeo. Para a galera ficar sabendo também dessa novidade aí. E valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL